Olá Viva, bem-vindos ao Vai Dar Uma Curva desta semana. Eu sou o Rafael Oliveira e estou aqui na Antena Minho todas as sextas-feiras para falar sobre turismo, gastronomia e no fundo de lazer. O programa fica também depois disponível nas plataformas digitais da Filtravel TV como o Youtube, Spotify, Facebook e Instagram. E o nosso convidado de hoje vai nos trazer aqui uma abordagem diferente também ao nosso programa e isso também é importante. Chama-se João Ferreira e no fundo é um apaixonado pela fotografia de natureza e dos animais que muitas vezes nos passam despercebidos e que nem notamos que andam por aí. Acho que vai ser um programa diferente mas com muito, muito sumo para podermos conhecer melhor o nosso território. Olá João. Olá. Viva. Olá, boa tarde. Muito obrigado. Já nos conhecemos há muitos anos. É verdade. Mas quando nós falávamos com mais frequência não tinhas ainda este hobby. É engraçado, nessa fase, naquela fase do Mercado da Saudade era exatamente quando eu estava a começar. Foi aí que começaste a... Era exatamente nessa fase. Começaste mais ou menos há quanto tempo? Desde 2013, 2014. Porque eu era trabalhador estudante e tinha sempre muito trabalho e muito tempo ocupado e nunca tinha tempo para mais nada que não fosse trabalhar e estudar. Tinha um curso na universidade para fazer. Quando acabei o curso continuei a ser trabalhador mas fiquei ali com algum tempo e já tinha este gosto antigo há muitos, muitos anos. Desde que me lembro que sou gente, sempre gostei de animais e decidi começar a fazer umas caminhadas sozinho. Sempre gostei de um bocado de... Acho que para apreciar a natureza devidamente, acho que não... É mais fácil se fores sozinha. Há menos tendência a barulho, a falar, tudo isso e para ver os animais. Então comecei a ir por aí e fui vendo animais, não é? Que normalmente não via e comecei a... Servia como terapia, na altura? Estás sozinho e ias por essa mata? Sim, sim, sério, claro. Qualquer pessoa, por muito agitada que esteja, chegas ali e, opa, imediatamente não há buzinas de carros, não há ninguém a falar para ti. Na maior parte dos sítios não tens redes, rede telefónica, rede internet, seja o que for. Então, na altura ainda mais. Agora, recentemente eles melhoraram o sinal na zona do Parque Nacional Poneira das Gerês, mas anteriormente até era difícil teres rede e até por isso não tinhas tantos estímulos exteriores ali à tua volta a tirar entre o foco daquilo que tu estavas a fazer. E então servia-te escape. E eu fui vendo cada vez mais fauna e comecei a achar que era interessante eu registar o que via e só numa mesmo de registar, de coisas para mim. E comecei a me interessar pela parte de, comecei a ver o que é que seria a melhor maneira de registar fotografia, como é óbvio. E depois comecei a fotografar, comprei a máquina e tal, achei aquilo interessante e fui aprimorando. Comecei a ganhar gosto à fotografia em si, não só ao registro, mas a fazer uma fotografia também mais artística, se assim se pode dizer. E comecei a conciliar a fotografia documental com uma fotografia mais artística também e juntar as duas. E pronto, e aos poucos foi a coisa que aconteceu. Então a fotografia aparece aqui como uma resposta a algo que tu, no fundo, te apaixonaste pelos bichos ou como é que isto funcionou? Ou seja, contavas a dizer que a fotografia foi uma forma de tu registares aquilo que estavas a ver. Então tu primeiro apaixonaste pelos animais e pela natureza e só depois é que foste para a fotografia? Exatamente, eu comecei, eu desde que me lembro que eu se visse um sapo na rua, eu o primeiro dia de escola que tive, na primária, que fui sozinho. A minha mãe antigamente fazia-se isso, hoje em dia é quase proibido deixar o miúdo ir sozinho para a escola. Mas eu no primeiro dia que fui sozinho, outros tempos, no primeiro dia que fui sozinho encontrei um sapo no caminho. E cheguei atrasado porque fiquei ali a ver o sapo, estás a perceber? A ver as patas, a ver os pormenores, a olhar para o sapo e tal, como é que ele era, como é que não era, o que é que ele fazia, o que é que não fazia. E cheguei logo atrasado no primeiro dia. Portanto, eu desde que me conheço, que sempre gostei muito de bichos, ir para o rio, ver peixes, apanhar os peixes, tê-los na mão, coisas até que se pode dizer erradas, mas eu fazia isso, mas queria vê-los de perto, queria vê-los de perto e miúdo. Borboletas, gafanhotos, pássaros. Para mim ver um coelho era uma coisa, um coelho no monte era uma coisa, era fantástico, era um acontecimento para recordar durante meses. Mas, e porquê que nunca foste para esta área? Por exemplo, no ensino, tu vais para uma área completamente diferente, para Martim, não é? É completamente diferente, porque é uma área, tudo que eu tenho visto, e tenho muitos colegas meus, infelizmente, outros felizmente, porque é isso que querem, mas infelizmente alguns, que querem trabalhar no campo, que querem estar em contato direto com os bichos, por exemplo, biólogos, e são enfiados num laboratório, e muitos deles não gostam. Há os que gostam dessa parte do trabalho de biólogo, mas muitos também não gostam. E, se calhar, aparece mais trabalho para trabalhares em laboratório, ou para trabalhares com bichos em cativeiro, ou coisas desse género, do que mais para andares propriamente no campo com bichos selvagens. E isso, para mim, é que me motivava, me estimulava. Eu, por exemplo, em miúdo adorava ir a um zoo, mas depois, mais tarde, aquilo perdeu toda a graça para mim. Não tem graça mesmo. Eu prefiro estar um dia no gerejo, um dia inteiro, e ver um bicho, ou até bicho nenhum, sei lá, um jabali, ou o que for, do que ir a um zoo. Sei que os vou ver todos, mas aquilo, para mim, perdeu a magia. Não estão no seu espaço. Exato, não estão no seu espaço, e tu olhas para o animal. E isso bateu-me muito, quando fui a uma altura ao zoológico de Barcelona, e recordo perfeitamente a imagem, eles lá têm lobo ibérico, e é fácil de, ou tinham, não sei, mas na altura tinham, lobo ibérico em cativeiro, e tu conseguias vê-lo facilmente, não é como o zoo de Lisboa, que tu acho que tem lá, mas ninguém os vê. Aquilo tu ias mesmo à beira do bicho, e depois de vez aquele bicho, e veres um lobo ibérico no gerejo, ou em montezinho, onde for, em estado selvagem, pensas que são espécies diferentes. Porquê? É a expressão do animal? É tudo, é a expressão do animal, é o próprio porte dele, a forma como ele te olha, ele às vezes até, ou tem muito receio, ou então até te olha com um bocado de desafio, como quem diz, o que é que tu estás aqui a fazer, isto é a minha casa. Enquanto no zoo, eles olham-te com indiferença, porque és só mais um humano que ali está. Exato. És só mais um, não és especial. Enquanto que tu apareces assim, acabas tu também por ser especial para eles. Se eles te virem, isto, o ideal às vezes é, quando estamos a fotografar, é o animal selvagem nem nos ver. E lá está, e tu vês o que é que o animal faz no seu dia a dia normal também. Tu quando estás a ver uma gineta, ou uma coruja, ou o que for, e ela não te está a ver a ti, não sabe que tu estás lá, ela está a fazer a vida dela normal. E é uma janela diferente que se abre. Porque, pronto, nós estávamos a ver aqueles documentários de vida selvagem, não sei o quê, mas nós ali vemos a perspectiva de quem filmou aquilo. Sim, é verdade. Ali eu estou a ver a minha perspectiva. E é uma perspectiva que é só minha, não é de mais ninguém. É uma coisa que eu estou a ver. E é irrepetível e é... É difícil de transportar isso para a fotografia, certo? É muito difícil. Porque nós estamos a ver algo, mas depois... Temos sempre que quando estamos a ver algo diferente e queremos que a fotografia tenha aquilo tudo, nunca consegue ter aquilo tudo. Quando consegue ter aquilo tudo, ou muito perto daquilo tudo, é uma foto que certamente vai trazer muitas alegrias e muitos prémios, porque é esse o fundamento da fotografia. Uma fotografia não é só ser bonita, não é só estar bem focada, ter um enquadramento bonito. É sobretudo isso, é transmitir sentimentos. Transmitir, fazer-te emoções, sejam elas quais forem. Podem ser... Podes sentir medo, podes sentir alegria, podes sentir prazer, podes sentir, sei lá, qualquer coisa. Ou ver aquela fotografia. E uma fotografia de natureza não é diferente, nesse ponto, das outras fotografias todas. Tu quando vês aquele animal, podes sentir a majestuosidade dele, ou a forma como... Ou o medo dele por ser uma fotografia de ação e esse animal, por exemplo, estar a ser perdado naquele exato momento, ter um perdador atrás dele, e podes sentir, podes partilhar aquele sentimento com o animal. E quando consegues transmitir isso numa foto, é inegável que a foto é boa. Estás a transmitir, faz toda a diferença, fez toda a diferença, tu fazes o clique naquele momento, de teres feito aquele clique num segundo antes ou um segundo depois. Aquele momento preciso é o que transmite aquilo que tu queres transmitir. E isso faz toda a diferença. Tu quando disparas, tens a opção de disparar 20 seguidas? Tenho, tenho. Às vezes opto por essa, outras vezes não. E isso não é... O brilho da máquina muitas vezes não pode influenciar a reação do animal? Por acaso a minha máquina é das que têm menos barulho, das que todas que eu já experimentei. E normalmente nós estamos a uma distância que não permite ao animal ouvir o clique. Mas, por vezes ouve. Às vezes ouve e fica intrigado, outras vezes ouve e fica com medo. Animais diferentes, reações diferentes, independentemente da espécie. Às vezes dentro da mesma espécie há diferentes reações, talvez por estímulos anteriores, talvez por situações, pela própria experiência do animal em si, talvez pelo contexto. Por qualquer coisa. Já tive animais que ouviram um clique e desapareceram, já tive animais que ouviram cliques e vieram ter comigo porque queriam saber de onde é que vinham os cliques. Para reconhecer melhor o... Exatamente, já tive as duas situações. Tu há pouco estavas a dizer que, quando eras miúdo, ou seja, grande parte da tua vida até agora, pegavas no animal e gostava de o estudar na mão, como é que é transportar isto para quando tu não podes tocar no animal e o ideal é não te aproximares muito? Ora bem, tentas replicar isso na foto. O que eu queria ver na mão era, sobretudo, ver o animal mais de perto e ver pormenores dele. E, de certa forma, estava a condicioná-lo. Como o pôr na mão não é desejável sequer, não é desejável manusearmos animais selvagens, o que se procura com a foto, com uma lente de longo alcance, por exemplo, tu consegues ter uma imagem, consegues aproximar muito o animal de ti, não é? Consegues estar a 10 ou 20 ou 30 metros, o que for, e ter o animal quase como se ele estivesse como nós estamos aqui, frente a frente. E consegues ver a cor dos olhos, se tem pelos já brancos da idade, se tem penas estragadas, coisas desse género. Ou se tem uma pata cortada num inseto, ou numa rã, uma coisa assim do género. E consegues também fazer fotos em que cristalizas o ambiente onde o animal está. E isso também é importante, porque o animal não existe por si só. O animal existe num contexto, num ecossistema. O animal é mais uma peça daquele ecossistema. O que tu estás ali a fotografar, não é só o animal, é todo um ecossistema. Por isso é que uma fotografia de fauna selvagem, neste caso, tem que fazer sentido aquele animal naquele ecossistema. Por muito incrível que fosse uma foto de um lobo atrapar uma árvore, nunca seria uma boa foto, porque ou haveria uma situação muito excepcional, ou então provavelmente haveria ali uma manipulação grosseira da natureza do animal. Nós há pouco, em off, ainda estávamos aqui a preparar algumas coisas, estávamos a dizer algo que nada tem a ver com isto, mas que nós podemos ter uma fotografia fantástica de um pormenor do animal, mas se não tivermos uma também que nos mostre onde ele foi fotografado, nunca conseguimos ver a realidade. É isso? Ou seja, porque uma coisa é fazer fotografia de estúdio, outra coisa é fazer fotografia em que aparece o ambiente. É muito isso. E podes fazer fotografia de estúdio, por exemplo, tocaste num ponto e é importante, por exemplo, para aparecer num livro, pode ser importante, para ter todos os detalhes perfeitamente visíveis do animal, pode ser necessária uma fotografia de estúdio, por exemplo. É perfeitamente execuível. Eu não considero isso uma manipulação grosseira, por exemplo. Não, há pouquíssimo tempo até houve aqui uma exposição fantástica em Braga, aqui na Marcada, e grande parte dos animais eram fotografados de estúdio. Que eu saiba, até eram todos. Exatamente. Até eram fotografias brutais, não é? O que ele queria no fundo era criar um registro daqueles, o Joel Sartora era no fundo criar um registro daqueles animais. Mas lá está, no ponto em que tocastes, tu queres uma fotografia em que o animal aparece naquele ambiente? Sim, exato. Digo eu que a missão de um fotógrafo de natureza não passa só por fazer fotos bonitas para ele ou fazer fotos bonitas em si. Passa também por transmitir, isto, muito na fotografia de natureza, transmitir uma missão, transmitir uma missão, não, tem a missão de transmitir uma mensagem de conservação e uma mensagem de conhecimento. Tu também queres mostrar às pessoas que não estão tão ligadas a esse meio os animais que estão ali, os animais ou plantas que se querem proteger e no fundo o ambiente onde elas se inserem. E então tu queres explicar a uma pessoa que nunca viu uma gineta como é que é a gineta e em que ambiente é que ela vive. E se a pessoa conhecer a gineta, simpatizar com a gineta, provavelmente vai tentar preservar não só a gineta mas também o ambiente em que ela vive. Também tem, eu acho, pelo menos para mim, eu sinto a obrigação pessoal de não só fotografar mas também fazer um bocado de conservação e usar a minha fotografia nisso. Com uma imagem tentar cativar as pessoas para a conservação da natureza, para a conservação de espécies animais, muitas delas ameaçadas. E às vezes faço um bocado de trabalho não só de fotografia em cima mas de foto ao jornalismo. Vou preparando, neste caso, posts para as redes sociais ou o que for ou aquele produto que também falámos em off da Montes Laboreiro, por exemplo, em que falávamos de um guia que foi feito com informações para uma pessoa que não tendo este vício que eu tenho mas possa também usufruir não só da imagem do animal mas também a perceber-se que pode fazer algo para tentar preservar aquela espécie ou aquele habitat e tentar preservá-lo assim. Porque se não é criada a empatia entre o ser humano entre os cidadãos comuns e essas áreas a preservar essas espécies a preservar de nada serve fazer campanhas ou coisas desse género. Tem que se criar ali um laço. As pessoas têm que ter uma empatia por aquelas espécies. Se não, qual é a diferença de estarem ali cabras selvagens ou cabras domésticas? Para eles se são cabras é só cabras não faz diferença. Se explicares isto assim às pessoas simplificares é o que elas vão dizer. Sim, cabras são cabras. Cabras são cabras. Mas se tiver lá a cabra pirinae que lhe dissesse que aquilo foi uma espécie que tem estas características que habita neste habitat que por exemplo esteve extinta em Portugal durante quase 100 anos se contas essa história toda do que foi o percurso dessa espécie em Portugal da forma como ela lida com o dia-a-dia tudo isso pode ajudar a criar alguma empatia nos cidadãos comuns e de preservação e às vezes uma pessoa pensa assim porque é que eu não hei de deitar este carvalho que está aqui no meu jardim que deita folhas para o chão porque é que eu não hei de o cortar? Este carvalho já tem pai 200 anos e não sei o quê porque é que eu não hei de o cortar porque ele só deita folhas no jardim é só mais um carvalho mais carvalho menos carvalho se explicares às pessoas que naquele carvalho por exemplo consegue sobreviver a vaca loura que é um escarvalho que está ou diz que está em regressão que podem fazer ninho várias aves naquele carvalho por ser tão velho porque tem cavidades e permite a esses animais encontrar ali um espaço um abrigo talvez aquela pessoa já pense duas vezes antes de deitar o carvalho abaixo talvez já relativize o facto de ter folhas no jardim e diga pronto tudo bem eu tenho aqui o carvalho tenho todos os anos tenho que se calhar apanhar as folhas duas ou três vezes mas por outro posso ter aqui os passarinhos à porta e os bichinhos aqui e tal e até é giro sim e até pego e faço um instagram um story lá com os escarabalhos lá à luta ou uma coisa assim do género ou com o passarinho a sair do ninho pá e é assim que tens que tentar cativar as pessoas não adianta fazer leis ou coisas do género que as pessoas depois não vão cumprir porque não consegues pôr um policia a cada porta também tu quando vais para o terreno além da fotografia vais tirando notas vais sempre como é que te preparas para isso? sempre quando vais? eu normalmente estou falando do meu ponto de vista pessoal há duas vertentes ou preparas as fotos ou surgem por sorte claro e depois podes no que te surge aproveitar só aquela oportunidade e pensar pronto aconteceu foi isto e acabou ou podes tentar desenvolver alguma coisa a partir dali digo isto porque é assim há espécies que eu procurei ativamente durante anos foi essa procura? sim caso do lobo o caso das ginetas o que é que eu fiz? comprei livros vi documentários fui lendo fui vendo o que outras pessoas faziam fui procurando indícios de presença todo esse trabalho que está atrás autodidata sim autodidata que raramente se vê outras vezes tropeças em alguma coisa literalmente tropeças num animal qualquer vez aquilo e fotografas e depois decides opa quero fazer aqui vou aproveitar fazer umas fotos para ter porque futuramente até do ponto de vista comercial pode me interessar ou então espera lá se calhar isto até não é uma coisa fixe para se trabalhar mais durante uns tempos vais estudar essa espécie que te apareceu ali vais ver os hábitos vais procurar saber mais vais procurar fazer mais fotos que documentem que acrescentem valor àquilo que tu já tens e vais fazendo ali a história daquele sítio ou daquele animal durante dias meses anos afio vais trabalhando eu por exemplo ginetas já trabalho há 5 ou 6 anos e são sempre as mesmas ginetas é sempre aquele casal não quer dizer que não possa fotografar uma outra ocasionalmente fora dali mas como é que o identificas como é que sabes que é sempre o mesmo pequenas marcas no pelo marcas nas orelhas que elas têm por exemplo também é o mesmo casal a habitar ali já há uns anos nos lobos a mesma coisa nos falcões a mesma coisa e vais seguindo aquele casal ou aqueles indivíduos e vais é uma história de vida quando os reencontras já tens uma sensação de família ou seja estão cá outra vez eles não têm relação a mim mas sim eu tenho relação a eles eu tento sempre não personificar os animais porque isto e é é bom que se diga na minha opinião os animais não são meus e são animais são animais selvagens e por isso é que eu não lhes dou um nome nunca lhes dou um nome às vezes as pessoas perguntam eu nunca lhes dou um nome a um animal selvagem os lobos que eu fotografo não têm nome são sempre os mesmos eu sei quem são mas não lhes dou um nome porque eles não são meus o nome dou aos meus cães ou aos meus gatos não dá para chamar por eles mas sim às vezes eu cometo para mim olha lá está lá está esta até ficas contente por voltar a rever aquele indivíduo já te aconteceu ele desaparecer morrer já já infelizmente já já tive alguns casos e às vezes até por ação humana direita e foi muito triste é traumático às vezes até eu recentemente fui a uma apresentação em Volzela de um fotógrafo português mas mundialmente conhecido José Fragoso em que ele contava exatamente essa história em que como durante a pandemia os maçai ele fotografa em África durante a pandemia os maçai viram-se em rendimentos viraram-se para matar leões para para o mercado asiático porque o mercado asiático compra muito como tudo órgãos mas sobretudo órgãos de leões leões e grandes felídeos porque acreditam que aquilo traz virilidade ou traz saúde ou traz não sei o quê aquilo que traz é morte aos leões é a única coisa que traz e traz dinheiro para aquelas pessoas mas é um dinheiro estéril exatamente não está ali a ser criada riqueza está a ser retirada riqueza às vezes parece no momento que recebes dinheiro e crias riqueza mas não estás a retirar riqueza e retira-se aquela riqueza do meio ambiente ele estava a contar em como uma boa parte do bando de leões que ele seguia desapareceu de um momento para o outro e em como foi traumático para ele ver aquele bando de leões desaparecer à frente dos olhos dele quase literalmente porque ele chegava lá todos os dias ele é profissional daquilo só faz aquilo e andava lá em África de um lado para o outro e aquilo traumatizou-o de tal maneira que ele decidiu mudar de sítio ele decidiu mudar de sítio porque também sentiu provavelmente impotente de não poder fazer nada a impotência de não poder fazer nada e a tristeza de serem bichos que tu é que tu depois passas naquele sítio é impossível eu também senti isso na pele com lobos é impossível tu passares naquele sítio olhares para lá e não te virem imagens à cabeça de um lobo a passar ali ou naquele caso de um leão debaixo daquela árvore ou do que fosse de vir um sorriso à cara mas ao mesmo tempo um grande momento de tristeza porque aquilo foi-lhe retirado claro aqueles animais já não lá estão e não estão não é por causa do decurso natural das coisas não estão porque houve ali uma ação direta e e propositada para acabar com aquilo aqui também acontece o mesmo? acontece claro acontece com muitos animais infelizmente acontece às vezes às vezes só por por divertimento outras vezes pá porque há conflitos há conflitos entre entre homens e animais que são eu não diria que são insanáveis mas são são problemáticos e iam de ser problemáticos durante muitos anos quando tu vais para 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 o campo para quando vais fotografar tu vais um dia dois dias como é que como é que tu preparas para isso? às vezes porque vamos lá se acontecer aqui outra vez tu dedicas-te a isto em part-time exato um hobby eu tenho tens um trabalho exato e tens um hobby tens uma família também exato e depois tens um hobby que é fotografar exato é sim eu procuro procuro ir aproveitar o tempo da melhor forma e então quando estou aqui por Braga tento ir àqueles sítios que sei que me podem render fotos e às vezes pode ser coisa de ir duas horas ou uma coisa assim do género que sei que posso encontrar ali aquele animal ou ir uma tarde ou assim e quando procuro ir para o parque nacional às vezes é só um dia mas quando posso vou dois, três dias tiro dias das férias ou folgas ou coisas assim do género e acumulo assim alguns dias e vou para lá e estou lá há algum tempo para tentar rentabilizar também o dinheiro porque estamos a falar de transportes hoje em dia infelizmente cada vez é caríssimo e gastas aquele gás óleo e até para aquilo fazer sentido dentro da minha cabeça como bem que eu saia de lá realizado realizado e pronto tento rentabilizar dessa forma ir dois, três dias uma coisa assim do género e pronto e fica e a harmonia a harmonia que tenha levado nos últimos anos com isso tem sido boa tem sido razoável e portanto as coisas têm corrido bem de todos os lados mas tens uma frequência mensal ou isso é conforme as coisas vão é conforme as coisas estão a acontecer eu tento nunca deixar de ir lá durante muito tempo para não perder fio à meada porque como eu disse uma altura num post que fiz sobre o Louio Ibérico aquilo é um puzzle mas é um puzzle dinâmico as peças vão mudando mudam-te as peças de sítio e tu vais chegar lá para não perderes muito o fio à meada convém ir lá com alguma frequência então sim tento lá ir pelo menos uma vez por mês ou uma coisa assim do género naquelas alturas mais críticas tento ir lá ou mais tempo de uma só vez ou então mais vezes com mais frequência tipo de 15 em 15 dias e depois também depende dos objetivos quando vais por exemplo às cabras às cabras pirinaicas por exemplo a cabra montês não faz muito sentido ir em certas alturas do ano faz mais sentido ir por exemplo na época de reprodução em outubro por aí que elas estão no cio e há combates entre machos há grandes aglomerados a luz às vezes até trabalha melhor e faz mais sentido do que por exemplo ir em pleno verão que está muito calor tens que subir lá acima à serra os animais como está muito calor também eles próprios são abrigados às vezes pouco ativos então não faz muito sentido tens que sempre primeiro definir um objetivo e depois ver se vale a pena ir naquela altura do ano não faz muito sentido por exemplo ir procurar salamandras lusitânicas a meio de uma tarde como é que estamos aqui hoje porque aquilo são é um anfíbio precisa de umidade e dias secos são tudo que ele não quer que tempo que dedicas à fotografia no seu geral nunca 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 o contabilizei até porque nunca era apanhar um susto mas eu tento todos os dias nem que seja às vezes 5 ou 10 minutos dedicar alguma coisa à fotografia à vida selvagem nem que seja tentar perceber mais alguma coisa tentar às vezes ver as imagens que tenho num cartão tentar às vezes aqueles dados que falaste por exemplo se o ano passado tirei fotografias neste sítio nesta altura e há dois anos também tirei fotografias começar a criar ali uma espécie de linha do tempo e isso tudo leva leva o seu tempo porque estás ali a ver fotos e estás a ver ali editar fotos e editar também mas nas definições da foto talvez ali ora bem isto foi tirado no dia 17 de 2 de 2019 ora bem se calhar e esta foi no dia 13 de 2 de 2020 então quer dizer que aquele se calhar o mês 2 de fevereiro se calhar não é mau não é mau para ir lá outra vez não é mau para ir lá outra vez por exemplo qual foi o animal que mais te surpreendeu há uma pergunta difícil porque muitos deles me surpreenderam e muitos deles me fascinam um animal que eu que eu gosto e é de gostar sempre é o lobo ibérico por toda a sua resiliência pela forma como como ele sobrevive é bom que se diga que o lobo foi dos poucos dos poucos animais em Portugal que sofreu uma perseguição sistemática com o objetivo de o distinguir e isto era apoiado a nível oficial hoje em dia felizmente há leis que protegem o lobo e as pessoas perceberam que se calhar algumas pessoas pelo menos percebem que se calhar o lobo há mais vivo do que morto há pessoas que vão visitar o gerejo e claro aquilo ou o montezinho ou o que for todo esse turismo todo esse valor acrescentado o lobo está lá até haver fojos de lobo indícios de lobo tudo que seja isso e só por aí já é um animal que me fascina ter sido alvo dessa perseguição sistemática e continuar essa resiliência é algo que sempre me fascina nele e outra é a ternura com que eles coabitam uns com os outros às vezes podem ser violentos mas e não é por acaso que o nosso melhor amigo é o cão que é descendente direto do lobo aquela imagem que nós temos do lobo mau só mesmo só mesmo mas tu achas que isso também cria em nós uma distância do lobo que provavelmente não havia necessidade de a termos ou seja nós olhamos sempre eu não acho eu tenho certeza mau porque nós fomos educados a pensar que o lobo é mau exatamente nós vimos a historinha já disse que o lobo era mau o polícia o lobo quando provavelmente o lobo é o animal selvagem que mais próximo dos animais selvagens e dos que nos são próximos aqui na nossa região dos que mais nós temos a ver porque não é por acaso que temos cães de estimação claro não é por acaso é porque em algum momento do tempo o lobo e o homem se aproximaram de tal maneira que foi o primeiro animal que domesticamos foi o lobo porque as pessoas dizem o primeiro animal domesticado foi o cão é mentira o primeiro animal domesticado não foi o cão o cão foi o resultado da domesticação do lobo o que nós domesticamos foi lobos não foi cães e então há muito essa história do lobo mau mas o lobo é um predador mas é um fascínio há um fascínio claro que há um fascínio há um fascínio há um fascínio mesmo as pessoas que o odeiam de certa forma têm um fascínio por ele porque até esse ódio vem de algum exato vem de algum fascínio como se fosse hoje como se fosse hoje lembro perfeitamente foi espetacular lembro-me como se fosse hoje lembro-me do episódio todo de ver vi dois na altura foi de dia ainda por cima tive a sorte de ver o lobo de dia a primeira vez normalmente as pessoas vêm de noite e atravessaram uma estrada e não sei o que eu não estava mesmo lá à procura deles à espera deles e eles apareceram foi uma sensação indescritível ainda hoje é um animal quando vejo faz acelerar a batida nunca é indiferente nós temos uma população já considerável eu não diria que é considerável diria que é pronto e estamos a falar no contexto do Minho e na região norte temos uma população que pode-se considerar boa é assim eu não sou biólogo para estar a afirmar estas coisas de forma premetória mas eu diria que o que sai nos censos nos últimos censos é entre 200 e 400 animais em todo o norte lembrando que é um animal um predador de topo e que precisa de algum espaço para viver e que nem todos os sítios são apropriados eu diria que sim agora há todo um resto de um país do Douro para baixo que poderia ter uma população de lobos se calhar muito superior à que tem e não tem e essa parte é que eu acho que se calhar é a sobrevivência do lobo em Portugal acho que a chave não está a norte do Rio Douro onde há lobos está a sul onde cresce que cerca de 30 indivíduos ou uma coisa assim do género estão a sul do Rio Douro imagina aquela imensidão de distritos como Aguarda Aveiro Viseu Castelo Branco por aí abaixo tudo áreas selvagens enormes como bem dizer não são parque nacional mas isso não deixa não faz delas são áreas selvagens uma serra da estrela que já não tem lobo há décadas já não há lá lobo pelo menos de forma regular há décadas e é engraçado porque na serra da estrela há toda uma é engraçado não é triste há toda uma uma mitologia do lobo associada à serra da estrela e de facto lá já não há lobos há muitos anos e opá era desejável que os houvesse na minha opinião eu não sou defensor de de lobos até às portas de Lisboa como já já chegou a ver como já chegou a ver porque acho que não há habitar para eles só por isso se houvesse habitar para eles eu não via porque não porque não mas acho que também não podes tirar os terrenos às pessoas olha você agora tem aqui o seu quintal mas nós agora vamos lhe tirar o quintal e reconverter isto numa floresta não é não é razoável não é e outro animal o lobo é sempre aquele o lobo o lobo pronto é sempre aquele animal que olha dos anfíbios há dois que eu adoro que é a raia ibérica e a salamandra lusitânica a raia ibérica gosto por causa do habitat em que ela normalmente está aqueles pequenos regatos de montanha e a coisa dela estar assim sempre ali parada nas pedras à espera do mosquito e tal e reproduzir-se ali naquelas zonas sombrias e ser tão ágil e nadar no meio de uma corrente daqueles rios nadar daquela forma para um anfíbio não é fácil não são todos os anfíbios que o fazem e ela está ali e adora esse anfíbio e a salamandra lusitânica é pela beleza é um animal lindíssimo eu não sei como é que há pessoas que olham para aquilo e pensam que aquilo é nojento aquela cor de cobre que ela tem não encontras aquilo em mais lado de nenhum não sei se já abriste um fio daqueles elétricos que tem aquela cor do cobra aquilo num animal e depois com aquele fundo escuro que ela tem que é o resto do corpo e aquele desenho aquele formato muito estilizado muito longo com uma cauda enorme baixo animal lindíssimo e depois é um animal que só sai quase à noite tem o seu quedo misterioso e vive assim em fendas e tudo tu tens várias fotografias tiradas à noite sim, sim, sim quando isso acontece tem um significado diferente fotografar à noite ou tem tu vais para o terreno sozinho tanto de noite como de dia como de dia mas a noite é sempre mais é a noite há fotos custa mais um bocadinho não depende o medo é um sentimento que vem sobretudo do desconhecido sim, é verdade o medo é um sentimento tu tens medo daquilo que não conheces muitas vezes podes ter medo de uma coisa que conheces e aí é um medo justificado mas muitas vezes o medo da noite é porquê? porque não consegues ver não consegues ver não sabes o que ali está tens um desconhecimento relativamente ao que se está ali a passar e então sentes medo no entanto há formas de contornar isso há lanternas e há só o estar lá e apurar outros sentidos como o ouvido sim, não há barulho não há barulho os sons da noite é qualquer coisa de espetacular os sons por exemplo ver espirilampos à noite é uma coisa espetacular é outro bichinho fantástico aquela coisa já imaginaste uma coisa um bicho que dá luz dá luz as pessoas às vezes estão tão habituadas vulgarizam tanto isto que depois não sabem dá valor a um bicho que dá luz é um bicho que dá luz não é assim uma coisa é simples e ao mesmo tempo não é aquilo é toda uma reação química que se produz dentro daquele corpo pequenino e que faz aquele efeito espetacular mas estás ali de noite às vezes sentado numa pedra ouvires o piar de uma coruja ouvires uma gineta que é muito raro quase ninguém sabe qual é o barulho de uma gineta por exemplo ouvires as raposas em fevereiro aquilo dá um festival faz a recolha de som não não, não faço esses guardo só para mim às vezes com o telemóvel quando eles estão muito perto opa estou a partilhar estou a partilhar a forma de o fazer já não é mau já não é mau mas às vezes estás ali à noite e as raposas em disputa é uma coisa elas dão berros o ivar de um lobo é espetacular moixos galegos pá aquilo às vezes até chega a ser de rir porque eles às vezes parecem crianças a chorar e coisas assim do género é tens imensos barulhos e notas as interações só de ouvido começas a ver aquela coruja piou e então um animal dá um grito de alarme os sapos imensos anfíbios que fazem barulho só de noite cantam só de noite raros por exemplo que também é aquele grilo topeiro que só canta de noite pá a imensidão de sons o silêncio da noite é uma coisa é silêncio nosso porque aquilo é uma mudança de turno há um mundo há um mundo inteiro ali e de noite eu tanto fotografo presencialmente como não presencialmente tem as duas partes às vezes é presencialmente outras vezes é não presencialmente tem lá a máquina com um sensor de movimento e uns flashes e quando o animal passar dispara e isso também é todo o mundo em si porquê? porque tens que prever a fotografia tu não estás lá para decidir nem se entra nem o que é que entra e então tu no fundo fazes uma armadilha e ao fim é espetacular porquê? porque não matas nada fazes uma armadilha em que não matas nada nem capturas nada capturas uma foto capturas uma foto se corre bem se corre bem às vezes corre mal mas é outro mundo o quanto estás lá às vezes a fotografar à noite quando se está a fotografar pirilampos ou quando se está a fotografar uma paisagem noturna ou um sapo que eu também fotografo à noite às vezes e ouves os sons notas os movimentos de repente acendes uma lanterna e estão ali nos olhos a brilhar e é um animal que está a ver o que tu estás a fazer está curioso e ao coberto da noite eles aproximam-se mais porque sabem dessa nossa incapacidade de ver à noite então aproximam-se para ver o que é que nós estamos a fazer e eu já como eu já tenho alguma experiência disto já surpreendi alguns mesmo ao meu pé desligo tudo e ponho-me só a fazer o que estou a fazer e de repente ligo uma lanterna e circundo à volta e apanhos raposas lobos corsos eles estão ali a ver o que é que tu estás a fazer javalis aproximam-se às vezes das duas uma ou aproximam-se por curiosidade ou outras vezes simplesmente estão indiferentes claro mas raposas e lobos por exemplo eu tenho muita ideia que é por curiosidade eles vão lá ver o que é que eu estou a fazer e como sentem no coberto da noite como manto de proteção claro aproximam-se mais alguma vez aparece-se um susto um susto justificado não porque nunca tive um animal que me tentasse de alguma forma propositadamente atacar o que agora apanhas muitos sustos é coisas inusitadas eu já tive uma altura que dei um salto que bati com a cabeça nos ramos de uma árvore porque eu estava abaixado a montar um site de fotoarmadilhagem precisamente estava completamente concentrado naquilo tipo que potência que vais meter nos flashes onde é que vais pôr o sensor e como era na altura de inverno era noite cedo aquilo ia nos ser tipo 6 ou 6 18 ou 18 e 30 uma coisa assim do género e eu estava lá a montar aquilo e estava absurdo completamente naquilo e entretanto uma raposa deve-se ter chegado aí a uns 6, 7 metros eu não sei se ela estava ciente da minha presença ou não mas eu acredito que estivesse porque eu estava a fazer barulho eu estava a mexer em coisas e faço sempre aquele barulho mexer em coisas e ia sempre acendendo alguma luzita para ver o que estava a fazer se não estava até mesmo com a luz fixa acesa devia estar e ela manda aquele berro muito característico das raposas da casalamento e eu nem vou reproduzir aqui porque se não quem estiver a ouvir aqui dá um salto também porque aquilo é um grito quem tiver curiosidade para ver na internet aquilo é um grito forte muito alto ali ao pé pô e um salto que eu foi mesmo impressionante lembra-me desse perfeitamente e lembra-me de outros de no meio no meio da gestação de anse às vezes até com vacas no parque acontece muito elas estarem descansadas e de repente sentem ali qualquer coisa e se tiverem crias assustam-se e vêm ver não fogem vêm ver de onde vem o barulho e tu estás noutra coisa qualquer e quando andás por ela tens uma vaca a dois ou três metros de ti com os cornos apontados a ti e tipo olhar opá o que é que estás aqui a fazer vai-te meter lá na tua vida e eu ok lá vou a minha vidinha porque aqui por aqui não passa pronto às vezes acontece mas é mais isso do que propriamente ataques nunca senti um animal com verdadeira agressividade contra mim muito bem olha vamos fazer aqui um pequeno intervalo e esta semana também vamos lançar aqui uma rúbrica diferente para o intervalo que é o andar ao lareu que é uma boa expressão portuguesa e quem é que não gosta de andar ao lareu tu neste caso aí fotografar mas há outras formas de andar ao lareu e nós também adoramos bastante por isso vamos ouvir o que é que o que é que a Carla Alvos nos vai propor esta semana para andar ao lareu e nós voltamos já a seguir A Filangency em colaboração com o IPVC realizou uma oficina dedicada a embalagens de produtos regionais do Alto Minho no âmbito de um projeto levado a cabo pelo curso de desenho de produto da ASTG IPVC aos alunos do segundo ano deste curso foi lançado o desafio de criar novos conceitos de embalagens de três produtos característicos do Minho o mel do Parque Nacional da Penha da Jurex a alheira vegetariana e as roscas de monção É sempre uma mais-valia e uma motivação acrescida para que os alunos entendam as dificuldades e também as exigências e as expectativas de desenvolver um produto neste caso a embalagem para produtos de grande valor acrescentado produtos regionais e que são provindos de regiões com denominação de origem Para fazerem uma embalagem que é o proposto de um produto alimentar tem que sair um bocado da sua zona de conforto e tem que perceber que existe legislação e regulamentação específica que tem que ser respeitada na criação daquela embalagem ou seja a criatividade deles já tem que ser digamos sob a alçada daquilo que são as regras e o foco desta área alimentar e depois existe esta questão muito importante que é realmente também aquilo que é a grande vantagem desta escola que é o facto de termos cursos de origens diferentes completamente diferentes o curso de alimentar misturado com o curso de design entre aspas ou seja nós fazemos podemos fazer desenvolvimento de novos produtos aqui e ao mesmo tempo podemos criar a embalagem ser criativos nessa parte de desenvolvimento e depois do produto final para o consumidor acho que é muito importante antes de passarem para a ideia do que vão fazer em termos técnicos de fazer uma embalagem contactar o território contactar com as pessoas e tentar absorver um bocadinho do local de onde vem o produto o conhecimento é próprio eles parece falar só do produto se não lhe dermos um pouco da história da sua proveniência do seu trabalho da origem diferenças entre determinados locais é lógico que há dificuldade em depois mencionar ou tentar transmitir aquilo que eles querem o projeto Praça Food Lab foi levado a cabo pela Feel Agency qual é que é o grande objetivo é envolver a comunidade à volta de um tema que é cada vez mais importante no nosso dia a dia que é a gastronomia quer a comunidade privada pública instituições público-privados produtores todo este conjunto de profissionais à volta de um tema e discuti-lo para que o futuro seja melhor que aquilo que nós temos hoje estamos então de volta para a segunda parte do programa de hoje estamos a dar uma curva bastante interessante com o João Ferreira que é uma apaixonada pela fotografia principalmente de natureza e de animais ó João na primeira parte nós falamos muito sobre o que é que é esta tua aventura e agora queria tocar aqui dois outros pontos que me parecem importantes que é depois em que é que isto às vezes resulta tu há pouco falaste de um projeto que depois lançaste com o Monte Laboreiro com o Monte Laboreiro do Paulo que no fundo são os 13 animais emblemáticos do Parque Nacional da Pena de Jerez como é que podemos ter acesso a este projeto porque ele é gratuito exatamente eu e o Paulo Paulo pôs-me um desafio que era fazer um pequeno guia sobre a fauna a fauna do Parque Nacional na altura uma coisa pequenina com 3 animais ou uma coisa assim eu disse não Paulo vamos fazer uma coisa mais global que abarque vários animais do parque para ter para ter abrangência não é? e ele ok está bem foi assim? manda-te nisso apresenta-me apresenta-me o produto ele pensava que tem muito jeito para design gráfico e para essas coisas ele organizou aquilo de uma forma bastante intuitiva eu cheguei lá olha os 3 animais que eu escolhi escolhi 13 que é o número do azar eu gosto sempre de ser do contra se assim quiseres e vamos por vamos por 3 animais vamos por vamos escolher aqueles é subjetivo claro eu achei que aqueles são os 13 mais emblemáticos a pessoa ao lado pode não achar na tua opinião? é na minha opinião aquilo foi é bom que se diga isso foi na minha opinião quis também pôr neste caso dois animais do mestre o Cão de Castro Laboreiro e o Garrano porquê? porque são emblemáticos porque as pessoas veem aquilo é um guia feito para o visitante não é um guia porque eu não acho que todos tenham que ser fotógrafos da natureza para apreciar a natureza não tem que estar só dedicados à fauna não é? sim e então pode-se só querer conhecer melhor aqueles animais que podes ver e então fazer sentido englobar aqueles dois e fizemos um guia aquilo podes descarregar na aplicação da Montes Laboreiro e no site deles tem lá eles tem lá um pequeno um pequeno um pequeno trámite que tens que seguir é um faz a descarga gratuita do guia e por exemplo ali lá está tens as fotos e tens os textos da minha autoria as fotos não são de 100% da minha autoria tem lá fotos do Miguel Arieira que são de Truta e de Águia Real uma do Pedro Alves que eu pedi-lhes e eles tiveram a amabilidade de me ceder essas fotos para completarmos o guia e tudo tudo que sai dali é uma informação para um visitante aquele guia sai perfeitamente para um visitante chegar ali e ver ver tudo tudo que pode aliás tudo não mas três animais que vale a pena que na minha opinião vale a pena procurar no parque ou pelo menos procurar os indícios e saber mais um pouco sobre eles e são animais lá está tem desde insetos a peixes a aves mamíferos répteis e anfíbios que dá-se também tocar nas áreas todas porque acho que é importante às vezes enquanto fotógrafos mas principalmente enquanto cidadão comum focarmos-nos muito naqueles animais que enchem a vista é o caso do lobo e eu não sou imune a isso eu também sinto isso mas há outros animais como a salamandra lusitânica a vaca loura a grelha de bicorremolho são tudo animais fantásticos e que também merecem um pouquinho de palco claro e então há que os pôr lá também e fiz esse guia outro produto que eu tive e tenho o maior orgulho em participar é aqui na Câmara de Braga que me lançou na pessoa do Altino Baixa me lançou um o vereador Altino Baixa lançou-me um desafio espetacular que foi elaborar um guia não um guia com a fauna toda e neste caso estamos a falar de um livro mesmo físico o outro era um guia digital um livro físico que está para sair em breve com fotos e textos de animais que há em Braga mais uma vez o Pedro Alves ajudou-me neste caso com os textos com alguns textos e com a revisão científica uma vez que ele é biólogo de toda a obra por isso é uma obra com validade científica não estamos a falar só de uma obra de fotografia estamos a falar de uma obra que também um livro que também nos ajuda a perceber melhor cientificamente falando aquilo que são aqueles animais e ele propôs-me o desafio de fotografar só espécies cá em Braga e espécies que se fossem emblemáticas e que mostrassem a biodiversidade do concelho do município eu achei o desafio espetacular é do melhor que pode acontecer na minha opinião uma pessoa como eu porque ainda por cima é na minha cidade e poder trabalhar na minha cidade e ter ali um um documento físico uma coisa que vai ficar para quem vier que mostra os animais o seu contexto e que estão cá na cidade é importante referir isso quantos animais é que tem o livro? para cima de 70 70? eu tenho muito mal há tanta bicharada e muita mais avaria se eu explorasse por essa via eu optei por não explorar por essa via optei por explorar havia se calhar dos animais mais mais uma vez tentando que o guia fosse abrangente que o livro fosse abrangente acho que tem que ser sempre isso mas explorando aqueles animais se calhar mais icónicos alguns eu tento sempre fazer uma mistura neste tipo de trabalhos com aqueles animais com os quais toda a gente vê tipo uma salamandra de pintas amarelas que todos nós apanhámos na porta do jardim uma coisa assim as gaivotas que todos vemos no centro da cidade atualmente com aqueles animais mais misteriosos que uma pessoa raramente vê sejam peixes seja a tal salamandra lusitânica seja uns quilos animais que estão cá todos os dias mas que nós raramente vemos mas temos uns quilos com alguma frequência cá sim temos como a lontra a lontra no Rio Oeste foi um pedido de expresso do vereador há uma numa numa das entrevistas que tu que li sobre sobre ti dizia que que tu antes de fotografar a primeira vez dizias que só acreditavas que elas lá estavam quando a visse e a pudeste fotografar é mesmo assim foi mesmo assim é quase assim é quase assim é quase assim essa é uma velha piada que o vereador usa comigo ele gosta muito de se meter comigo e ele usa essa piada porque realmente ele a primeira vez que mostrou e eu via muitos documentos vídeos de telemóvel coisas do género e o que aparecia sempre era o visão americano e é uma dúvida legítima de um comum observador de uma pessoa normal vê aquele animal é um mustelídeo também é compridito anda na água mergulha não é um poxa deve ser uma lontra mas não é é um visão americano e quase todos os registros que eu via praticamente todos eram de visão americano que é uma espécie exótica invasora até e quando o vereador me propôs eu não digo que é impossível mas essa eu só acredito se eu a vir se eu a vir se ela se tiver eu disse-lhe lembrando-me perfeitamente eu disse-lhe se ela lá estiver eu certeza que eu vou encontrar e encontrei as lontras um casal hoje é bem conhecido felizmente surgiram muitos mais documentos além dos meus eu fotografei a lontra por incrível que te pareça no parque da ponte naquele laguinho no parque da ponte no laguinho que lá está no lago da ponte no lago do parque da ponte eu fui lá um dia sabia que ela que andava por ali tive relatos de que ela andasse por ali fotografei em mais sítios ao longo do rio eu procurei claro vais procurar apesar de tudo vais sempre procurar naquelas zonas mais resguardadas do rio eu tentei a andar naquelas freguesias tipo Celeirós Periscos Arentinha aquelas zonas mais longe da cidade e zonas mais resguardadas e realmente consegui fotografar lá nessas zonas mas depois consegui foi um dia ela está ali no parque da ponte elas estão lá é um casal delas que ocupam o rio eu vou lá e vamos ver e fui lá e ela estava lá andava lá a nadar e eu tenho a fotografia e o reflexo que vês na água é causado por aquele restaurante que lá tem que ela está mesmo ali na esplanada estava lá ela entra por aqueles dutos da água que tem ali aqueles tubos e anda entre lá e o rio vai lá buscar peixes ou lá o que tiver no lago ela vai e vem e alimenta-se ali e viva ali lacostins e coisas assim do género há uma outra foto emblemática tua principalmente daquelas das cobras no picote sim, sim, sim que às vezes até alarmam um bocadinho que as pessoas ficam sempre com um bocadinho de medo e uma cobra no picote mas é normal é perfeitamente normal e saudável que elas lá estejam é sinal que a biodiversidade acontece e se não tivesse lá cobras já imaginaram com aquelas casas todas à volta a quantidade de ratos e ratazanas que abririam por ali as pessoas esquecem-se disso é que elas controlam isso de uma forma muito eficaz os animais têm um têm algo a fazer têm um papel têm um papel eu costumo dizer que a biodiversidade é um puzzle e que se vais tirando peças um puzzle normalmente se tiras uma outra peça tu consegues na mesma perceber o que é o puzzle a imagem final e o puzzle não se desagrega mas se começares a tirar muitas o puzzle desagrega-se e deixas de perceber o que aquilo é e a biodiversidade é exatamente a mesma coisa não podes tirar peças as cobras estão só para estar lá João no centro da cidade na zona mais urbana que animais é o animal que têm surpreendido a osga eu encontrei osgas no Braga Park no Braga Park mesmo no edifício do Braga Park no edifício de Braga Park no edifício do Braga Park osgas era um animal que eu nunca tinha visto aqui no norte que eu nem sabia que existia e pronto os meus colegas de trabalho sabem desta minha paixão desta minha paixão e avisaram-me ao pato olha que está ali uma osga e fui lá e foi assim que eu fotografei osgas não fui ao sul fotografar uma osga para pôr cá em Braga não ou não a trouxe elas estão lá estão lá no Braga Park depois soube que existiam em mais sítios elas estão lá e é mesmo no centro eu fiquei uma osga aqui não é atenção não é que fica admirado com a biologia dela porque noutras cidades mais a sul encontram-se muito nas cidades eu não esperava encontrá-la no meio do minho foi isso outros animais é engraçado por exemplo o rabirruivo que é um passarinho muito bonito que tem muita apetência para fazer ninho nas nossas construções e então em construção em prédios e coisas do género onde tem lá um cantinho que ele possa fazer o ninho lá está um rabirruivo a fazer o ninho e como vêm tantas presas aparecem predadores e por exemplo dois predadores fantásticos que eu já vi aqui no centro um fotografei muito perto do centro o outro não foi numa área mais rural esse que fotografei numa área mais rural é o gavião mas eu já vi gaviões no centro da cidade e é uma pequena ave de rapina mas é fantástica é uma ave muito bonita tem os machos sobretudo tem um peito cor de salmão é espetacular e o falcão peregrino que eu nem sabia bem da existência deles em Braga mas fui procurar em sítios que achasse provável e acabei por encontrar mesmo ali às portas da cidade estamos a falar ali do sítio onde eu fotografei tem prédios a meia dúzia de metros prédios de habitação não sei se é considerado centro isto é sempre um bocado relativo que é considerado centro da cidade ou não mas era uma zona mais urbana era uma zona mais urbana e eles estavam lá eles nidificam ali claramente eu consegui fotografá-los lá foi uma ave é uma ave ainda assim com os requisitos de ecossistema mais requintados por assim dizer Osvaldo tu também colaboras com o Sibio que é o Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Cenéticos da Universidade de Porto exatamente e com a Universidade de Ameiro e também com a Universidade de Ameiro esta relação com a Universidade traz-te no ao ao importante para o teu dia-a-dia de trabalho como é que é esta relação? Traz é uma relação eu diria que é frutuosa nos dois sentidos porque como deves calcular eu por estar tanto tempo no terreno recolho muitos dados que eles lhes fazem falta eles por exemplo eles querem saber onde é que decorre determinada espécie o gato bravo a Marta o toirão o lobo são tudo espécies principalmente a parte com que trabalho mais de mamíferos na Universidade de Ameiro tem muito interesse para eles ou por exemplo saber se há algum surto de doença a desenvolver-se em alguma espécie por exemplo pode ser importante saber e como tens uma fotografia de qualidade que retrata o animal podes por exemplo ver uma coisa desse género então cederes esses dados para a ciência é sempre importante e proveitoso para eles e eu claro para mim é sempre proveitoso estar do lado da ciência porque também vou aprendendo alguma coisa dinâmicas de população e tudo isso que é sempre interessante nós termos isso em mente não necessariamente para tirar aquela fotografia em específico mas para perceberes como é que a espécie vai evoluindo e às vezes crenças que tu tinhas formadas nas próprias histórias que se contam depois tu podes através da ciência verificar se elas são verdadeiras ou não e ir de alguma forma desmistificar isso também na população em geral no início e quando tu te referias que às vezes te percebes que o animal partiu uma pena ou partiu uma asa essa sensibilidade quando estás a olhar para o animal como é que como é que tu a ganhaste foi foi nesta nestes documentos mais mais rigorosos que trabalhas por exemplo com este centro de investigação ou é mesmo foi algo que te sempre entusiasmou reconhecer sim eu diria que sempre me entusiasmou porque é importante não só ver o animal mas saber em que estado é que ele está e por exemplo lembro-me perfeitamente em miúdo tentar reparar no coelho bravo se ele sofrer de doenças eu lembro-me perfeitamente da mixomatose que é no fundo a doença a mixomatose e acho que há outra agora não me lembro o nome são as doenças que afetam o coelho bravo em Portugal e que em parte ajudaram a extinção do linça em Portugal hoje em dia a situação é diferente e a situação mudou muito pela reintrodução do coelho bravo e pelo combate que se tem feito a essas doenças e lembro-me de miúdo procurar nos coelhos tentar perceber se eles tinham porque aquilo é visível eles ficam com lesões cutâneas perto dos olhos e coisas assim do género e consegues mais ou menos perceber se o animal é saudável ou não lembro-me perfeitamente disso na minha infância ou então procurar num num simples sapo se ele tinha carraças por exemplo faz parte atenção isso é natural e é bom que as pessoas percebam que nem sempre quando vemos um animal debilitado ou ferido isso é mau isso é a natureza a acontecer é a natureza a acontecer é o ciclo da vida é o ciclo da vida eu já vi muitos animais a morrer ou prestes a morrer e não interferir se for natural uma coisa é se eu vir por exemplo um animal preso numa vedação e acho que tem a obrigação moral à mão humana ou um animal que pode ser atropelado eu aí paro o carro e tiro da estrada se for um sapo ou uma coisa assim ou um ouriço cacheiro tiro da estrada agora se eu vir um ouriço cacheiro que vai ser perdado por uma raposa ou uma coisa assim do género deixa-o ir está a fazer a função dele a raposa também tem que comer a raposa também tem que comer ou o que for não interessa é o ciclo da vida isso é a natureza esta experiência que tu tiveste com o livro dos bichos de braga não é assim que se chama o livro ou seja nós por um lado temos a fotografia num meio completamente selvagem que é o Parque Nacional da Panela do Jerez e depois temos fotografia num meio urbano humanizado pouco muito humanizados ou pelo menos medianamente humanizados como é que isto funciona? é fantástico começas a conhecer uma biodiversidade que até certo ponto até para mim não era uma biodiversidade que eu que eu tivesse a perceção ao fazer ao fazer o trabalho para o livro é que fui é que me fui apercebendo da quantidade de animais e da forma como eles como alguns deles se conseguiram adaptar a situações que até ali para mim era quase impensável ver uma lontra no Rio Oeste eu não pus aquelas objeções não foi por acaso e nem falo só por causa da poluição até porque o Rio Oeste somos de uma geração não tão distante quanto isso de certeza que lembramos no Rio Oeste não veres sequer peixe hoje em dia nem existia rio quase nem existia rio aquilo era um esgoto com uns canais à volta exatamente nos últimos anos foi feito um trabalho e é preciso dizê-lo e continua a ser feito tem um orgulho enorme por isso e é merecido sim fora fora quando as pessoas quiserem merecer e aqui falo como fotógrafo de natureza eu andei na escola Alberto Sampaio e lembro-me vezes em conta passar naquela ponte por cima do Rio porque a escola é perto e olhar para o Rio sempre com aquela coisa ah vou ver um peixe mas era uma lata a boiar nunca havia nada sim é verdade que é algo que hoje já não damos o devido valor ao trabalho que foi feito eu lembro-me no São João ias ver as cascatas de São João e nunca vias um peixe nunca hoje em dia até trutas lá tem até trutas lá tem tudo bem foram reintroduzidas não interessa mas estão lá mas estão lá e a mesma coisa para a Londra e a mesma coisa para o guarda-rios então fazes fazes aquela ecovia do Rio e é quase impossível no mesmo guarda-rios claro e isso para mim na minha cabeça não fazia sentido até certo ponto só depois eu redescobri uma braga que até para mim estava escondida e o Rio Oeste é um exemplo mas há outros e que nem temos que falar que foram mérito de intervenção humana a própria natureza é que se adaptou àquelas condições e prosperou ali encantos às vezes que ninguém imagina eu lembro-me perfeitamente uma altura de ficar em Basbacado quando vi uma raposa em plena Avenida da Liberdade à noite era um dia que eu vinha já não sei de onde mas vinha ali pela Avenida da Liberdade abaixo perto da ponta até e andava uma raposa ali e aí já soou mais já encaixou melhor na minha cabeça porque já tinha aquela imagem das raposas urbanas em Londres sim é Londres e outras cidades mas as Londres são muito conhecidas e aí essa imagem fez mais sentido na minha cabeça mas depois há animais um falcão a sobrevoar a cidade de Braga um gavião a andar também ali no centro da cidade vacas louras a atravessar ali naqueles logo naqueles parques à saída da cidade tudo isso é vida tudo isso é é biodiversidade e não é não é um número não é só um número não é só mais um animal é um ser que ali está é uma história de vida que ali está e merece ser contada João a nossa conversa está ótima mas temos sempre um limite já estamos a passar já estamos a passar o nosso limite eu vou-te fazer uma última pergunta que é o seguinte desde que começamos o programa eu digo sempre que tu és estou-te a definir sempre como um apaixonado pela fotografia pela natureza mas como é que tu te defines em relação a isto? és um fotógrafo? és um apaixonado pela natureza? eu sou um apaixonado pela vida selvagem que comunica a sua paixão através da fotografia um abraço para ti muito obrigado foi um prazer enorme ter esta conversa contigo obrigado ficamos muito mais conhecedores do nosso do mundo que nos envolve e muitas vezes que nem vemos tenho essa questão muitas vezes porque há muita gente que pensa que para ser fotógrafo de natureza tens que ir para a África ou para a Amazónia eu faço aqui em Braga e às vezes no Jurejo muito obrigado nós ficamos então por aqui voltamos de hoje a oito dias já sabe todas as sextas-feiras depois no noticiário do meio-dia ao domingo em reposição no mesmo horário aqui em Antena Minho fica também disponível nas plataformas da Field Travel TV no Youtube no Spotify nas redes sociais por isso não faltam sítios para onde nos pode acompanhar um bom fim de semana e aproveitem este minho fabuloso que temos aqui à porta de casa e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto